Para fazer as formiguinhas, nós vamos precisar de arame, o arame das anteninhas, das pernas, dos bracinhos e do meio para fixar as bolinhas. Aqui com argila, argila boa de trabalhar, fazer as bolinhas. A cabeça, o meio, a outra bolinha que forma a bundinha da formiga. Aqui nós vamos fazer as mãozinhas, o imprensor aqui, apertou. Já feitas as mãozinhas. Os pés. Agora é só colocar os arames. Esse outro arame, atravessando o formato de uma cruz. E agora aqui, fixa a cabeça, a formiguinha, as antenas, bem fácil de trabalhar. As mãos. A outra parte, já feito o corpinho. Agora os pés. Ok? Agora é só fixar aqui. Assim fica melhor. Pronto. Já está feita. A linha é fácil de fazer. Agora é só aguardar secar, para colocar no fogo, queimar, para dar acabamento de ficar bem bem legal. Ok? Deixa secar. Aí enxuta a argila, as formiguinhas, né? Está bem sequinha. Agora é só colocar no fogo. Improvisei aqui este fogo, este forno, né? Se você tem fogão a lenha ou forno, também dá no mesmo. Ok? Esperar queimar, ficar bem queimadinha, bem vermelhinha. Então, é só esperar esfriar para pintar. Agora pintar as formiguinhas com tinta preta, tinta acrílica. Se você pintar com esmalte sintético, não precisa de dar brilho, porque o esmalte sintético já dá o brilho, né? Mas estas aqui eu estou passando tinta acrílica e depois vou passar complemento acrílico. Costumo passar verniz automotivo, mas vou passar hoje aqui o complemento acrílico para ver como fica. Passando a tinta verde, né? Vou fazer colorido, cores variadas, fica bem legal a peça. Essa aqui eu pintei em vermelho. Agora fazemos olhos. Vamos. 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 Vamos.